Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. O vídeo de hoje será sobre a toxicologia. Mais precisamente, o assunto será toxicologia social, o etanol. O etanol é uma bebida altamente consumida ao redor do mundo. É a droga mais consumida no mundo. A droga, em alguns países, é ilícita e, em outros, ela possui um regramento mais acirrado. Ou seja, às vezes, ela pode ser proibitiva, pode ser proscrita. Mas, fato é que ela é muito consumida e o histórico de consumo dela, Existem achados históricos que vão atestar que ela era consumida, que o álcool era consumido muito tempo atrás, como é o caso daquela época em que os chineses faziam a fermentação. Eles utilizavam alimentos comuns, como arroz, como é o caso de algumas massas de frutas também, o vinho, por exemplo, também o cereja. E tudo isso era utilizado para fazer uma fermentação e formular bebidas. Então, antes de 8 mil anos, antes de Cristo, já era possível verificar essa questão, essa parte, o consumo de álcool por parte da humanidade. Então, o álcool sempre teve a presença marcada. Tanto é que, mais pra frente, a comunidade egípcia também utilizou-se de técnicas de fermentação para obter o álcool. Tanto é que foi criado, agora mais recente, uns 7 mil, aproximadamente, 7 mil anos antes de Cristo, foi utilizado, foi criado e batizada a primeira cerveja. A cerveja é fruto da fermentação ocorrida da cevada. Ou seja, existe um processo de fermentação que tem como resultado a criação de uma bebida alcoólica que tem baixo teor de álcool, que seria a cerveja, que é utilizada até os dias atuais. É claro que houve modificações ao longo do tempo, com base na metodologia aplicada para a construção daquele produto, mas é claro que a origem se deu na sociedade egípcia. Nessa mesma sociedade também era tido o consumo de vinho. Vinho é uma bebida alcoólica que também tem baixo teor alcoólico, pois ela não é destilada, mas ele era utilizado em abundância pelos egípcios como uma bebida que gerava alegria e também uma bebida que era venerada. Tanto é que eles tinham uma cultura de que depois da morte tudo que era posto em o corpo seria mantido e todos os bens que estivessem por perto daquele cadáver seriam perpetuados ao longo de uma segunda vida. Dessa forma eles deixavam recipientes contendo vinho por perto dos túmulos, das tumbas. Dá para perceber aí a importância que era gerada, que pairava sobre o consumo da bebida vinho do vinho. Mais para frente também existe uma situação bíblica, duas passagens bíblicas que relataram aspectos relacionados com o consumo do álcool, como é o caso da festa no Novo Testamento, na festa em Belém da Galileia, que seria as bodas de Caná e que houve a conversão. Jesus converteu aqueles recipientes, aqueles vasos contendo água em vinho. Ou seja, aquela festa possuía como bebida ou fornecida pelo casal de noivos a bebida alcoólica vinho. Já mais para trás, no Antigo Testamento, também teve outras situações de personagens bíblicos que foram encontrados embriagados, que se embriagaram graças a, por exemplo, a passagem que um personagem bíblico ofereceu vinho a Abraão. Feita essa breve análise, eu tenho um questionamento a fazer. Por que a quantificação do álcool é importante para a toxicologia? A resposta para essa pergunta é necessário verificar e raciocionar um pouco onde a quantificação de álcool é relevante, torna-se relevante para o contexto social. Onde ela influencia? Em qual meio eu preciso de quantificar o álcool? Na situação de trânsito, a droga lícita aqui no Brasil do álcool, o álcool, mesmo em determinadas doses, ele pode provocar no organismo humano uma dificuldade, uma inibição, uma depressão do sistema nervoso central, o que causa diminuição dos reflexos e também a coordenação motora e a capacidade de decisão fica comprometida. Então, isso tudo é o que não se pretende, é tudo aquilo que se quer evitar enquanto se dirige. Todos esses aspectos não são desejáveis em uma pessoa que está conduzindo um veículo automotivo, seja ele uma moto, seja ele um carro, seja ele uma bicicleta, por exemplo, por mais que não seja automotivo. Dessa forma, o Código de Trânsito Brasileiro possui um artigo que eu vou citar mais à frente, que seria o artigo 165, que mostra que é uma infração administrativa o consumo de bebida alcoólica. Além disso, também, no mesmo Código, há também a citação, a criminalização da conduta, consumir bebida alcoólica ou qualquer outra droga que constitua dependência química, que possa implicar dependência química. Dessa forma, a modificação psicoestimulante, que altera o psicológico, que gera um distúrbio psicológico, um distúrbio da coordenação motora e, por consequência, atrapalha a condução de um veículo automotivo. As psicotrópicas, as drogas psicotrópicas não são adequadas, não são compatíveis com a condução de veículos de automóveis, por exemplo. Então, o CTB, a toxicologia, por meio de metodologias analíticas, deve avaliar se o condutor está sob efeito de álcool, seja para criminalizá-lo ou mesmo para retirar, para confirmar, para retirar a suspeita sobre aquele fato, para verificar se realmente a pessoa estava sob efeito de álcool ou não. Por exemplo, ele pode apresentar aspectos clínicos que sugerem o consumo de bebida alcoólica, mas é preciso de confirmar para haver uma condenação justa e que tenha valor probatório baseado em ciência, prova técnica científica realizada em laboratório de toxicologia. O segundo fator, que também é justificativa para a aplicação da toxicologia para a identificação do álcool, é na toxicologia do trabalho, na toxicologia laboral. Para as empresas, não é desejável também que as empresas tenham funcionários que consumam o álcool cronicamente ou agudamente também, pois em algumas tarefas, é claro que vai comprometer os resultados e o desempenho do funcionário. ele vai perder o seu senso de... a sua produtividade vai ser reduzida, porque a droga, o álcool, ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, então a pessoa vai ficar com menos disposição, a coordenação seria alterada e também a capacidade de decisão, como eu havia dito anteriormente. Então é desejável que se faça uma análise periódica dos funcionários para avaliar se eles estão extrapolando o limite estabelecido, porque o álcool em baixas doses não tem efeitos que são significativos para que eu proíba totalmente o consumo, mas é claro que eu preciso avaliar qual é o limite. eu estabeleço um limite e fiscalizo para ver se os funcionários estão realmente dentro daquele... estão seguindo o regramento interno da empresa. O terceiro aspecto seria para avaliar o P.O. alcoólico daquelas casas de readaptação. O alcoolismo é um tipo de toxicomania, ou seja, ele vai sugerir a pessoa que consome álcool, ela pode se tornar dependente, e aí a dependência é constatada em dois fatores, principalmente ao aumento de dose e para conseguir ter os mesmos efeitos. E também pensar naquele consumo e não pensar que está dependente. É um dos... são dois dos aspectos fundamentais para verificar a dependência. tanto é que a Organização Mundial da Saúde definiu que o alcoolismo, a pessoa que é alcoólatra, ela é uma pessoa que possui uma doença. Ele definiu que o alcoólatra é um problema de saúde. O alcoolismo é um problema de saúde. Deve ser tratado como tal. Então, um lugar especializado para o cuidado dessa pessoa e readaptação dela precisa também de acontecer periodicamente, com uma frequência alta, a análise das amostras biológicas daquelas pessoas que estão ali enclausuradas para retirar, para diminuir o consumo, para se desligar a desconexão desse vício. É necessário que se faça análise para verificar se o consumo, se existe algum furo e alguém está fornecendo alguma espécie de bebida alcoólica sem autorização da supervisão. Então, dessa forma, são esses três casos que chamam mais atenção. É claro que dá para utilizar em outros aspectos, mas no caso esportivo vai diminuir o rendimento. Então, está descartado o uso esportivo. Somente se for o caso de... como ansiolítico, porque ele possui essa atividade. Vamos passar para frente agora relacionado à área de toxicocinética. Como é a toxicocinética do álcool? A absorção dele é rápida? A absorção dele acontece aonde? A absorção do álcool ocorre tanto no estômago quanto no intestino. A justificativa é bem simples. O álcool é uma molécula pequena e que possui... Embora ela possua uma polaridade por conta do grupo hidroxila, O álcool consegue... o etanol consegue ficar... Consegue ser absorvido 80% no intestino e 20% no estômago. Ele consegue ser absorvido no estômago porque ele é... Trata-se de uma molécula pequena. E no intestino, já que é um órgão de absorção, também consegue ser absorvido com uma precisão alta. E a absorção oral, que eu digo, ele é consumido... Via de regra, é consumido oralmente. Agora, quanto à distribuição, O álcool é extensamente distribuído porque ele possui uma similaridade em questão físico-química com a molécula de água. Dessa forma, é claro que o mesmo volume de distribuição é visualizado na água. O mesmo lugar em que a água consegue abranger, consegue alcançar, o álcool também consegue chegar lá. Dessa forma, a distribuição é extensa. Ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Ele consegue chegar, violar o espaço... A membrana que vai dividir o alvéolo do vaso sanguíneo, do capilar sanguíneo que está lá nos pulmões, na extremidade dos pulmões. Então, o volume de distribuição é alto. Ele consegue se distribuir de modo muito especial em vários sistemas. Lembrando que, por ser solúvel em água, lembra da aula anterior? A solubilidade acontece entre moléculas que tenham similaridade química pois elas vão ter as mesmas interações intermoleculares e vão ficar mais... Vão ficar... Tender a... A tendência é que elas fiquem juntas, agrupadas e ocupe um volume maior e, por consequência, também tenham... Vão... Assim, enveredem para o lugar exotérmico, para o sentido exotérmico da reação do equilíbrio estabelecido nesse balanço químico entre solubilizado e não solubilizado. Agora, sobre... Outro aspecto importante é que as mulheres elas tendem a ter uma distribuição maior. Na verdade, elas tendem a ter uma... Efeitos do álcool maiores porque elas possuem um volume de uma altura reduzida ou seja, a estatura média das mulheres é menor que a dos homens. Dessa forma, a difusão do álcool acontece em maior grau nos homens. Então, o efeito é diminuído. Então, as doses menores para mulheres possuem valores... Possuem maiores impactos do que essa mesma dose agora consumida por homens. O volume de água também pela estatura ser menor o volume de água seria menor nas mulheres. Então, o álcool vai ficar mais concentrado no caso das mulheres. Baixas doses correspondem a concentrações maiores em mulheres. Agora, sobre a biotransformação. A biotransformação é complexa. Abrange vários sistemas do organismo, principalmente o sistema digestório. Mais precisamente, o órgão responsável pela biotransformação ou metabolização é o fígado. Eu vou deixar no link aqui mais detalhes sobre essa fase tão importante da toxicocinética e eu abordei com mais profundidade em um vídeo específico que eu tratei especificamente da metabolização e da biotransformação. Deixarei ele anexado na descrição esse conteúdo. Mas, de fato, o álcool tem um apego tem fatores especiais para ele é metabolizado de forma especial porque ele possui tanto a metabolização enzimática que acontece no citosol através da enzima álcool desidrogenase depois a aldeído desidrogenase depois é feito também um metabolismo feito dentro do fígado mesmo pelo sistema microsomal que seriam as enzimas do citocromo P450 que vai converter o álcool em acetaldeído e também o outro aspecto fundamental seria a metabolização realizada no sistema nervoso central através da enzima chamada catalase ou seja o sistema peroxomo as peroxidases o peroxomo é capaz de metabolizar o álcool graças a catalase e aí converte a água o peróxido de hidrogênio possui oxigênio em abundância dessa forma uma vez que acontece a clivagem e a separação de um desses oxigênios dessa molécula possibilita viabiliza a oxidação do álcool transformando o álcool em acetaldeído e transformando o peróxido de hidrogênio em água é isso que acontece no sistema nervoso central pois no sistema nervoso central há carência da enzima álcool desidrogenase então é preciso apelar para outro sistema a oxidação em si também pode acontecer que seria a conversão do álcool graças com base nas moléculas lá do as moléculas carreadoras que seria o o NAD o NADH que seria a nicotinamida adenina dinucleotídeo que é o o nome dessa vitamina dessa substância que é capaz de pegar o hidrogênio feito que foi retirado porque depois da oxidação acontecem a oxidação é uma retirada de elétrons dessa forma o elétron que sobra tem que ser captado por alguma molécula e é captado por essa nicotinamida adenina dinucleotídeo que é o NAD o NAD ele é reduzido para que alguém oxide outra outra molécula tem que reduzir e é o que acontece o NAD é reduzido de NAD para NADH e aí o sistema acontece e é convertido de acetaldeído de álcool para acetaldeído para ácido acético e por último para ácido para gás carbônico e água e aí é excretado mas nesse aspecto também pode haver outra via metabólica que pode converter esse ácido acético em tanto acetil-CoA mas também pode converter essa substância em corpos cetônicos por isso que quem consome bebida alcoólica possui um bafo desagradável porque os corpos cetônicos são moléculas provenientes de ácido gráxicos ou ácido acético e feito produzido lá no fígado que vai dar origem em uma substância de função orgânica da função orgânica cetona que é volátil e possui um mau cheiro um odor desagradável a inscrição agora avançando a inscrição acontece extensivamente através da da urina mas a inscrição inalterada através da urina é a minoria pois acontece a metabolização quase que completa do álcool cerca de 2% a 10% é extraído pela urina é excretado inalterado pela urina o álcool porque ele tem várias vias de eliminação do corpo ele pode ser eliminado pelo suor porque ele é solúvel ele é muito bem ele tem um volume de distribuição alto e também possui ele bloqueia a enzima o hormônio antidiurético que seria a vasopressina e estimulando a saída de água do organismo a hipovolamia é alcançada a desidratação é um um dos efeitos do álcool no organismo o que estabelece esse é o sentido graças a esse novo sentido da água que é do corpo de dentro do corpo para fora do corpo tem de atrair também as moléculas de água para esse mesmo sentido gerando uma saída total do álcool do organismo através da transpiração ou da eliminação de água por meio da pele agora também é possível extrair o álcool o álcool também pode sair pelo ar expirado o ar expirado é outra via tanto é que um dos instrumentos que vamos trabalhar nessa aula é o instrumento etilômetro que com base nesse ar expirado é possível traçar uma fazer uma correlação estabelecer quais os níveis de álcool presente no sangue do indivíduo com base no ar respirado porque há uma correlação a inscrição urinária já falei e também são esses os tipos principais de inscrição do álcool no organismo vivo esses métodos de inscrição são importantíssimos porque vai trilhar o caminho vai gerar o caminho estabelecer o caminho que vai nos mostrar nos gerar pistas para que a gente escolha a matriz biológica ideal para fazer a quantificação e a detecção do álcool no organismo agora a toxicodinâmica é muito interessante o mecanismo de como o etanol vai fazer os seus efeitos no organismo ela é uma droga psicoléptica ou seja depressora do sistema nervoso central ao contrário da cocaína que é psicoestimulante é psicoanaléptica o álcool ele é psicoleptico gerando torpor gerando aquele letargia mas aí fica o questionamento por que será que o álcool em doses iniciais ele provoca a desinibição da pessoa a pessoa ao invés de ficar retraída e ficar existir sintomas aparentes de que ela esteja de que ela está mais acalma mais menos agitada acontece o contrário ela vai ficar mais desinibida ela vai ficar mais eufórica e vai ter mais coragem é porque tudo isso é explicado porque dentro do cérebro o álcool ele pode também o cérebro é um dos órgãos um dos órgãos mais importantes do encéfalo do sistema nervoso central na verdade e ele possui algumas divisões ele é um órgão lotado de giros e lobos ele é dividido em lobos e possui também incursões possui partes que são invaginadas ou seja partes que tem são concentrados e possui dobras e aí a geografia do cérebro o mapeamento do cérebro é dividido por meio de funções os lobos eles nos permitem fazer essa divisão o lobo o lobo frontal temos o lobo parietal o lobo oceptal o lobo temporal e os outros órgãos do encéfalo que seria o cerebelo o tronco o encefálico o o bubo raquidiano na verdade que vai abranger o tronco encefálico e também a ponte e o mesencéfalo agora sobre agora o que gerou essa discussão essa breve análise da anatomia do cérebro foi estabelecer porque a pessoa fica desinibida o álcool ele como eu disse ele perpassa ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica então ele consegue chegar no encéfalo chegando no encéfalo ele vai em qual região primeiro no lobo frontal o lobo frontal é aquele responsável pela razão a tomada de decisão é feita pelo lobo central e uma vez que essa parte fica inibida eu vou ter mais coragem a desinibição é meio que é como se fosse analogicamente falando traçando uma fazendo uma comparação didática é possível comparar o lobo central como as rédeas a gente tem as rédeas e pra dominar o cavalo pra dominar o animal a criação a gente possui rédeas e essas rédeas elas vão dominar o animal imagina que o animal nosso exemplo seria o cérebro o nosso corpo na verdade uma vez que o o álcool ele ele faz ele atua inibindo ele atua deprimindo o suspendendo a ação do lobo frontal quer dizer que o aspecto o controle racional feito as rédeas do nosso corpo vão ser tiradas momentaneamente é o mesmo de tirar as rédeas daquele cavalo então ele vai ficar descontrolado portanto a desinibição vai ser encontrada naquela pessoa então em doses iniciais acontece a desinibição é claro que pode avançar e ir pra outros sistemas e vai deprimindo ainda mais por exemplo o cerebelo é responsável pelo equilíbrio dessa forma a caminhada a marcha típica de um de uma pessoa que está sob efeito de droga álcool é bem típica e é relacionada com o alcance da droga no cerebelo quando ele alcança o tronco o bubo racidiano já é mais danoso ainda porque lá acontece a regulação principalmente do da temperatura corporal ou seja a pessoa pode ter uma vasodilatação e pode perder calor excessivamente e pode ter uma uma morte através da hipotermia outra outro fator importante é o controle respiratório o controle das ações involuntárias do organismo se dá no tronco encefálico que é incluído pelo bubo racidiano dessa forma é claro que para algumas tarefas involuntárias tem nessa é inserido nessas tarefas involuntárias nessas tarefas involuntárias temos a respiração então a parada respiratória é outro mecanismo de morte provocada com base conexo causal baseada no consumo de etanol mas como acontece toda essa depressão do sistema nervoso central acontece uma interação entre os neurônios é claro que dentro dos neurônios pós-sinápticos existem receptores alguns deles para estimulantes e outros receptores que são depressores de acordo com a movimentação dos íons no meio interno e no meio externo é possível ativar essa inibição desativar a inibição estimular deprimir tudo isso é intermediado pelo balanço eletroquímico tido no sistema nervoso central nos neurônios entre neurônios existe um receptor chamado receptor gabaérgico que é um canal iônico dependente de elétrons dependente de elétrons na verdade dependente de de sais dependente dos íons íons dependente íon dependente é o canal iônico é um canal de passagem de prótons um canal que vai ser responsável por introduzir por permitir a passagem de íons então por isso que ele é um canal dependente de ligante e vai estabelecer a entrada dos íons de cloreto esse receptor é chamado de receptor gabaérgico lembrando que o organismo possui a gente pode possuir receptores a gente pode possuir canais iônicos podemos possuir também enzimas quer dizer na verdade proteínas de membrana que são proteínas carreadoras entre outros elementos que ficam na membrana entre eles o canal iônico dependente de ligante que é o receptor gabaérgico que eu estou tratando agora que é relacionado com o consumo de álcool é lá que a enzima enzima não na verdade o neurotransmissor gaba que é ácido amino gama ácido hidroxibutírico amino hidroxibutírico é esse essa é a expansão do conceito de gaba qual é a terminologia gaba é um resumo que tem que busca resumir esse termo que se refere a molécula então gama não ácido amino hidroxibutírico é o gaba que é uma substância química que eu deixei no slide e essa substância química vai se conectar ao receptor de gabaérgico por isso que é o nome gabaérgico e vai possibilitar o influxo de cloreto o influxo de cloreto vai diminuir o potencial o potencial de membrana da célula da célula neuronal dessa forma vai diminuir vai aumentar o pra mim pra mim despolarizar a célula vai ser mais difícil pra mim despolarizar aquela célula eu preciso de ter um o meu potencial de ação vai ficar maior eu preciso de atingir uma voltagem maior uma vez que eu diminuir o potencial uma vez que eu diminuir o potencial entre as membranas eu vou ter um eu vou precisar de atingir pra atingir pra desbloquear pra iniciar a ação pra iniciar a despolarização é necessário atingir uma voltagem maior o potencial de ação ficou maior e eu preciso de atingir de introduzir mais íons íons de sódio íons de potássio íons de cálcio pra que eu consiga despolarizar aquela célula dessa forma o mas onde o álcool entra nessa história o álcool também ele possui ele é um possui atividade agonista desse receptor ficando em uma ele se conecta não ao fator ligante principal ao sítio principal mas ele se liga ao sítio um sítio paralelo e ele possui atividade estimulante então ele não compete com o receptor com o neurotransmissor GABA mas sim ele estimula então ele é um agonista não competitivo dessa forma ele vai se conectar a região do receptor e vai permitir o estímulo da abertura do canal de cloreto desse canal que vai introduzir vai permitir o influxo de cloreto e vai aumentar o vai aumentar o potencial vai fazer com que a célula seja mais difícil para a célula alcançar o potencial de ação dessa forma é necessário que e aí uma vez que é mais difícil para alcançar esse potencial de ação vai despolarizar menos e vai passar menos sinal dessa forma é esperado graças a todo esse conjunto de fatores e esse equilíbrio retomado esse novo equilíbrio tido na célula vai gerar efeitos depressores do sistema nervoso central manifestando por exemplo depressão do sistema da respiração é outro fator que pode ser gerado é um um lapso de memória seria o esquecimento do do que aconteceu no no dia anterior no dia do consumo é bem sugestivo tanto é que esse aspecto pode facilitar a realização de crimes o roubo por exemplo pode ter um pode ser é possível que se pratique um roubo com base em uma violência do tipo de redução dos mecanismos de defesa da pessoa dessa forma pode facilitar pode ser considerada uma droga o álcool pode ser considerada uma droga facilitadora de crime porque ele reduz sim a resistência da pessoa então o tipo de violência e a pessoa que subtrair a outra outra alguém com base na utilização de álcool do a pena uma pessoa com álcool pode ser enquadrada no crime de roubo que é o artigo 157 do código penal aqui eu listei também no slide quais são as fases primeiro a a a desinibição ou seja a parte do lobo frontal é inibida então a capacidade de raciocínio de pensar de avaliar as consequências racionalmente daquelas atitudes é deprimida aquela parte fica suspensa é o que eu disse na analogia as rédeas são soltas e aí a pessoa fica incontrolável depois a embriaguez a fala desconexa que também a pupila ela fica irregular um dos olhos fica uma das pupilas fica maior e a outra menor também a marcha diferenciada a fala com bastante dificuldade a fala fica com dificuldade com a interpretação do que a pessoa tenta dizer fica desconexa além disso a capacidade de raciocínio é comprometida porque o álcool compromete inúmeros sistemas inclusive o sistema não só o sistema nervoso central como também o sistema gástrico provocando irritação estomacal também pode provocar uma dificuldade pode ser prejudicial ao sistema cardiovascular ao sistema circulatório porque o álcool vai produzir ele também pode reduzir a produção de alguns de algumas células brancas do organismo então a imunidade da pessoa reduz a imunidade abaixa também a questão de regeneração tessidual com base no sistema de cicatrização ou seja naqueles processos envolvendo a coagulação fazendo a cadeia de que vai ter a agregação plaquetária tudo isso vai ser inibido vai ter um déficit e aí a pessoa vai ter uma diminuição da agregação da agregação o organismo não vai ter a agregação do jeito que ela tinha porque vai existir uma trombocitopenia o que é a diminuição de trombócitos também é possível ter uma redução da temperatura corporal entre outros aspectos câimbras também são identificadas porque além de diminuir a atuação além de deprimir fazendo um efeito agonista no receptor agabaérgico também é uma atuação o álcool tem uma atuação antagonista no receptor de glutamato o neurotransmissor glutamato possui ação estimulante e aí uma vez que esse receptor é inibido acontece a é mais um fator que vai convergir para a inibição para a depressão geral a depressão do organismo de modo geral depois acontece o estupor que é uma fase mais prolongada e com base aqui embaixo vocês conseguem verificar que há uma a concentração sanguínea ela vai aumentando quanto maior for a concentração plasmática e a concentração sanguínea de álcool maiores são os efeitos ou seja desde euforia até o coma e a morte insuficiência respiratória a depressão respiratória tamanha porque existem para manter a respiração é necessário que o músculo seja contraído e a inibição a depressão do sistema nervoso pode também acarretar em sintomas verificados no músculo no sistema musculoesquelético produzindo uma inibição da entrada do influxo de cálcio o cálcio possui o fator principal possui papel fundamental essencial para que haja a contração muscular a contração muscular e por isso é necessário que o para fazer essa 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 contração muscular o cálcio entra e aí ele vai se ativar o sítio de ligação da troponina e vai fazer fornecer o deslizamento da célula muscular dessa dessa forma se o cálcio não entra na célula o cálcio vai ficar mantido fora da célula muscular gerando câimbras e também falência depressão dos músculos os músculos a pessoa fica com dificuldade para se sustentar ela fica tendente a queda ela fica suscetível a queda e o coma e morte tanto é que a partir de o músculo para que a respiração fique seja mantida de forma eficaz ela seja eficaz é necessário a contração e o relaxamento de um músculo chamado diafragma e como o músculo está inibido a depressão respiratória pode acontecer e pode ser o fator que sujeitou o indivíduo a morte graças ao efeito do álcool agora os métodos analíticos para encontrar o álcool é possível encontrar o álcool tanto no sangue quanto na urina sendo que o sangue tem maiores correlações com o que aconteceu recentemente com todos aqueles com o consumo com uma janela menor por exemplo foi consumido álcool há pouco tempo então o sangue é a melhor amostra caso tenha sido consumido um consumo crônico ou seja repetido e com uma frequência alta é necessário fazer a análise em urina porque é lá que a janela tem um a janela de detecção é maior os métodos para avaliar seria a cromatografia gasosa o etilômetro e também as análises de expirado os métodos colorimétricos de titulação indireta cada um deles é muito importante o etilômetro possui três formas diferentes o etilômetro comum o etilômetro de infravermelho e o etilômetro de célula de combustão cada um vai identificar o álcool de maneira diferente mas todos eles vão ser baseados no ar expirado como eu disse anteriormente existe uma correlação entre ar expirado e concentração sanguínea sendo que o ar expirado possui cerca de duas mil vezes menos concentração do que o ar do que a concentração do sangue então é possível graças a essa partição em condições específicas de temperatura e também de pressão é possível constatar é possível fazer um cálculo com base no que foi obtido no ar respirado no etilômetro e correlacionar com qual é o teor alcoólico daquele indivíduo e fazer essa análise é bem prática e consegue ser feita em blitz por exemplo naquelas blitz que tem o objetivo de reduzir o consumo de álcool dos condutores aquelas paradas é mais a análise fica mais celery o problema é que pode acontecer equívocos como é o caso de quando a pessoa consome outros derivados alimentos medicamentos ou outros itens que também possuem teor alcoólico mas não significa que ela está embriagada e aí pode gerar falsos positivos a titulação indireta é um método muito interessante porque utilizando reações químicas é possível converter o álcool em ácido acético e gerar uma redução do cromo que está no dicromato de potássio o dicromato de potássio ele é inserido lá e aí ele vai estabelecer juntamente com o ácido sulfúrico que vai formar o meio vai acontecer uma série de reações e essa reação vai gerar como término a conversão do álcool em ácido acético e a conversão do dicromato de potássio a dissociação dele ou seja a ionização e a redução dele então vai e essa redução é suficiente para trazer uma coloração diferente então com base o princípio para fazer a titulação é necessário que exista uma vidraria chamada Erlemaier que é utilizado principalmente para análises de titulação mesmo é bem específico porque é um vidro de tamanho considerável que bloqueia a saída de elementos de lá porque possui um afunilamento conforme vai chegando na parte da tampa e também a buretra a buretra é uma parte também uma vidraria que vai sendo adicionado o agente titulador o agente titulante e esse agente titulante vai sendo pingado vai sendo adicionado aquela solução dentro do Erlemaier depois de aberto a torneirinha e vai até que se alcance um ponto de um ponto que a coloração vai ser alterada nesse ponto com base nas reações químicas que foram estabelecidas nas conversões que foram feitas que foram realizadas vai acontecer uma alteração da cor e como eu sei quais são os ingredientes que eu pinguei qual a quantidade de ingredientes que eu pinguei é possível fazer por meio de cálculos estequiométricos porque eu tenho uma reação e eu tenho uma quantidade de um dos produtos eu consigo fazer uma análise reversa e retornar qual foi a minha concentração de álcool daquela reação por isso que é uma análise indireta porque eu preciso de primeiro converter o álcool em outra substância e converter o dicromato de potássio em outra substância também para depois verificar nessa nova substância essa nova substância que é possível com base na quantidade que eu sei que eu adicionei eu vou quantificar o álcool então eu não vou medir exatamente não vou aferir qual a quantidade de álcool diretamente mas sim utilizar uma substância derivada do álcool que vai ser suficiente que esteve que participou de uma reação com o álcool e aí sim por meio da estequiometria eu consigo identificar quantificar com precisão o álcool daquela amostra a cromatografia gasosa eu tenho um vídeo específico também falando sobre ela que eu deixarei embaixo na descrição ou você pode acessar a playlist também de toxicologia que vai dizer sobre a cromatografia gasosa é muito importante saber que para pegar coletar a substância é necessário utilizar a técnica headspace porque se trata de uma substância volátil o álcool é volátil e vai gerar uma partição entre o meio aquoso e o meio gasoso e aí essa parte que vai ficar fora essa parte que vai ficar nesse espaço vazio do recipiente vai ser coletada porque ela vai conter o álcool e vai ser transferida para o cromatógrafo gasoso o cromatógrafo gasoso vai ser responsável por conduzir com base naquela fase estacionária uma fase estacionária padronizada e também um gás de arraste que é um gás inerte que vai gerar conduzir a amostra até o detector que geralmente é o detector espectrômetro de massas ou detector de chama ionizante o detector de chama ionizante possui uma lavareda que vai ionizar a substância e produzir uma detecção vai ionizar a elas de forma que ela fique visível ao detector e aí cria um cromatograma o espectrômetro de massas é diferente ele pode ser quadripolo quadripolo único unipolar único ou quadripolo triplo o quadripolo triplo é possível verificar tanto a massa quanto a identificação da substância então é mais completo no outro somente a massa é possível então a massa carga para ser completa é preciso do quadripolo triplo porque aí vai ter três polos diferentes três partes três quadripolos que vão ser necessários para fazer análise individual por exemplo um vai analisar a massa o outro vai analisar a identidade da substância com base nos íons formados somente substância A forma aqueles íons então eu sei com um alto grau de precisão de que aquela substância resultou de uma substância que eu tenho catalogado em um em um em outras análises por exemplo agora algumas questões a primeira questão vai dizer que o código penal que é possível a responsabilização penal embora seja considerada lícita o álcool sim é verdade e a pena sim é de detenção de seis meses a três anos e é o artigo 306 do código de trânsito brasileiro lembrando que também é possível ter a suspensão da carteira como medida de infração administrativa tida no artigo 165 do mesmo código suspensão de carteira proibição de retirada de carteira retenção da carteira retenção de veículo por exemplo tudo isso é um são sanções administrativas listadas no artigo 165 agora a segunda questão diz que existem vários modelos de metabolização sim o microsomal o do sinocitosol que é o deníduo da hidrogenase o lá no sistema nervoso central pelo peroxomo paroxissomo e pelo sistema mitocondrial que é aquele de oxidação que vai converter vai converter o álcool em ácido acético e em seguida vai converter novamente em gás carbônico e água e aí finalmente vai ser excretado pelo rim e também pelo pulmão respectivamente agora a terceira questão as duas que eu acabei de descritar estão corretas agora a próxima questão diz que existe uma correlação existe uma correlação entre o sangue o álcool no sangue e o álcool do ar expirado sim igual eu disse para vocês existe uma correlação que é de duas mil vezes a concentração do ar expirado é duas vezes duas mil vezes menor do que a concentração no sangue mas por que isso porque imagine o álcool é solúvel em água qual que tem mais volume o o sangue total do organismo inteiro ou a porção de álcool dentro que está é está inserida no na atmosfera na parte interna a árvore brônquica qual que possui mais água o qual que tem que possui mais substância polar ou água possui mais água o sangue total a circulação sanguínea possui mais água então é lá que a substância álcool tende a ter predileção ele tem predileção pelos vasos sanguíneos agora a próxima questão que é relacionada aos tipos de análise existem três tipos de de etilômetros sim o tipo comum que vai ter a metodologia para a identificação vai ser utilizada com base no dicromato de potássio e aí vai acontecer aquela série de reações da titulação mas é ele vai possuir um detector que vai emitir uma onda diferente e essa vai ser um tipo de detecção colorimétrica e essa detecção colorimétrica vai ser suficiente para quantificar o álcool outra metodologia é o infravermelho por infravermelho é emitido toda a substância possui um espectro ela emite um espectro de luz e o o feixe infravermelho ele pode ser disparado e vai produzir com base na reação em como essa substância vai responder a única resposta que vai ser proporcional ao álcool é a de outra substância que também seja um álcool dessa forma eu consigo com base na emissão de luz infravermelho consigo estabelecer que diferenciar as substâncias e identificar o álcool e quantificá-lo também essa essa metodologia é mais adequada porque ela tem um grau de seletividade maior outro agora por último o de célula de combustão que tem como base a oxidação do álcool em ácido acético e também o fluxo vai criar-se uma corrente elétrica em meio daquele sistema é claro que por mexer com polaridade com o fluxo de elétrons com criação de corrente elétrica é necessário uma habilidade maior em quem vai realizar aqueles testes mas é possível realizar e produz resultados bem consolidados o único requisito é que o manipulador daquele teste quem está realizando o teste tem que ter o conhecimento profissional adequado para configurar adequadamente para configurar da melhor forma possível a análise para que não aconteçam erros como é dito ali nenhuma análise é absoluta é claro que não é absolutamente confiável porque pode ter equívoco do equipamento ou dos métodos dos aspectos pré-analíticos que é o caso do acondicionamento equivocado ou seja sem o recipiente contendo o anticoagulante fluoreto de sódio a 1% ou mesmo no caso da urina acondicionar em temperaturas diferentes e em material diferente do polietileno que é um tipo de plástico também não é necessário e também o congelamento adequado da amostra também é muito importante para conservar o teor alcoólico da substância a anticepsia não pode ser realizada com álcool também quando for coletado quando for proceder a vasopunção a venopulsão é necessário que a anticepsia seja realizada com um outro antiséptico que não o álcool 70% para não gerar adulteração no resultado do exame tendo valores superestimados valores acima do que realmente a amostra oferece dessa forma são esses três são esses cuidados que devem ser tidos então uma sugestão é que seja utilizada a clorexidina que não é um álcool e pode e é um antiséptico aprovado pela Anvisa agora a quinta questão por que no Brasil são realizados os exames de alcoolomia em motoristas porque existe a responsabilização penal a responsabilização penal diz que acima de 0.6 0.6 gramas por litro de de álcool no sangue é possível criminalizar e possível condenar uma pessoa a detenção de 3 de 6 meses a 3 anos então é por isso que existe que é de interesse forense e alcoolemia e alcoolemia é o exame de álcool de teor alcoólico no sangue e é isso que é importante para definir se a pessoa vai ser condenada ou não então tem aspecto forense envolvido pode responder um dilema jurídico agora como são feitas as análises de alcoolomia nos laboratórios de toxicologia igual eu disse pode ter a cromatografia gasosa que é um instrumento analítico de altíssima confiabilidade e reprodutibilidade porque existem existem muitos métodos descritos na literatura além disso também podemos ter a cromatografia líquido-gasosa que é um tipo de cromatografia que vai ter o álcool passando na coluna sendo carregado por um gás de arraste inerte mas ela vai interagir não somente pelo mecanismo de absorção como é tradicional mas também pelo mecanismo de partição por isso que ele é líquido-gasosa porque possui algumas características da líquida outra análise seria a titulação que é análise indireta e pode gerar uma substância terceirizada uma substância derivada que com base nas gotas que eu adicionei eu consigo fazer uma análise reversa com base na estequiometria então é isso pessoal essas foram as metodologias e essa foi uma análise geral do etanol sobre o prisma tudo isso foi realizado toda essa aula foi feita sobre a ótica da toxicologia ou seja os aspectos toxicológicos do etanol muito obrigado por assistirem até aqui e fiquem com Deus do etanol do etanol do etanol